De novo ele mentiu Falou que tava em casa, tava nada, ele saiu E você acreditando Vai viver de mentira, se pergunto até quando Vai levando essa vida Olha no espelho como você é bonita Não merece ser iludida Mais um conselho pra ficar melhor ainda Mete o pé na bunda dele e vira outra Mostra pra ele, tem tanta gente querendo beijar sua boca Beijar sua boca a noite toda E a cidade inteira vai contar pra ele Assim vai E mete o pé na bunda dele De novo ele mentiu Falou que tava em casa, tava nada, ele saiu E você acreditando Vai viver de mentira, se pergunto até quando Vai levando essa vida Olha no espelho como você é bonita Não merece ser iludida Mais um conselho pra ficar melhor ainda E mete o pé na bunda dele e vira outra Mostra pra ele, tem tanta gente querendo beijar sua boca Beijar sua boca a noite toda E a cidade inteira vai contar pra ele Assim vai E mete o pé na bunda dele E vira outra, mostra pra ele Tem tanta gente querendo beijar sua boca Beijar sua boca a noite toda E a cidade inteira vai contar pra ele E a cidade inteira vai contar pra ele Ah, se vai E mete o pé na bunda dele E vira outra, mostra pra ele E vira outra, mostra pra ele Tem tanta gente querendo beijar sua boca Beijar sua boca a noite toda E a cidade inteira vai contar pra ele Assim vai Mete o pé na bunda dele E vira outra, mostra pra ele Tem tanta gente querendo beijar sua boca Beijar sua boca a noite toda E a cidade inteira vai contar pra ele Assim vai Mete o pé na bunda dele E a cidade inteira vai contar pra ele